A gente acabou de gravar um vídeo ali, na januete, e a gente tá aqui. Vou terminar minha casa gravando esse vídeo já sozinho. E, ó, eu vou mostrar a minha mãe, que tá aqui, ó, só que você ainda tá aqui, ó, galera. Aí, ó, minha irmã tá dormindo aqui, aqui nesse quarto, e esse quarto tá vazio. A gente tem dois quartos aqui em casa, dois, e tem três, mas a gente só tem dois. Aí a nossa casa é simples, e eu, vocês já sabem, eu já estudo. Eu tô trabalhando num sonho, tô trabalhando num sonho, que é ajudar os pobres. É, isso que vocês já ouviram, ajudar os pobres. Quem tem o sentimento de ajudar como eu, esse, que é o próximo. Eu tô dizendo isso com qualquer um pobrezinho. Eu tô explicando a forma dos pobres, por quê? Eu não sou pobre. Essa tela que você tá vendo aqui é um louvor. Já tem um louvor que eu, que eu ouvi, isso que mais que vocês ouviram. Aí, depois, não virou o pobrezinho, não virou o rico, ficou com o pai e o mamãe. Ele, ele, estudar, a mãe amava ele. Como a minha, que a minha mãe ama eu mesmo. Aí, também, tá, assim, muito difícil de avançar, porque a gente já tá aqui, trabalhando nesse trabalho do meu sonho. E aí, também, tá, assim, muito difícil de avançar.